Música Muito obrigado pela sua audiência Ronda na TV Daqui a pouco eu vou mostrar detalhes acerca de preparativos para a chegada da tocha olímpica O clima olímpico que agora está sendo pleiteado por todos nós Esse clima vai chegar aqui de uma forma mais intensa a partir do próximo dia 18 ou no dia 18 Aqui estarão personalidades brasileiras e jornalistas estrangeiros também Fico sabendo, aliás fiquei sabendo que repórteres das principais revistas internacionais Revista Time, por exemplo, repórteres do Financial Times Vão estar aqui na cidade exatamente para cobrir a chegada da tocha Antes disso, a prefeitura ontem deu uma coletiva Eu tenho imagens dessa coletiva de imprensa que já foi dada aqui na cidade Porque eu estou falando de polícia e a chegada da tocha Sabe por quê? Vai ser um dos maiores aparatos policiais E eu não estou falando só da polícia de Linhares Vai ser um aparato policial importante em várias ruas e avenidas Esse é o Carlinhos Fiorotti que é o secretário responsável Por onde essa responsabilidade da tocha vai passar E ele deu detalhes de como vai ser Os preparativos estão sendo dados e ele mostra ali o trajeto Nesse trajeto eu já ontem apurei que não pode haver carros estacionados Sabe por quê? A eminente ameaça de bomba que vive o mundo todo Essa ameaça também pode estar aqui na cidade de Linhares Na cidade de São Mateus, na cidade de Colatina Por onde a tocha deve passar E aí nada disso vai ficar impune Ou muito pelo contrário não vai passar desapercebido Pelas autoridades mundiais Eu estou falando até de integrantes do exército Serviço de inteligência nacional Que passarão aqui pela cidade de Linhares Eu estou trazendo então o contexto policial No Ronda na TV Da passagem da tocha olímpica pela cidade É um momento muito importante para Linhares Sem dúvida alguma Quando foi que a tocha passou por aqui? Tem isso na história aí dos Jogos Olímpicos? Não tem, né? Então aproveite Aliás, tem tanta gente querendo pegar nessa tocha Que é um negócio incrível E depois eu quero saber da relação daqueles Que são da Record News Da TV Sim Que se candidataram para pegar na tocha Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso No Ronda Antes, porém, operações policiais Antes da chegada da tocha Tem operações Imagens de uma das operações Que aconteceu aqui na cidade de Linhares Operações policiais Põe no ar Esse rapaz Que eu acho que está com a camisa do Fluminense Todo respeito aos tricolores Mas acabou sendo preso Ele foi preso porque a polícia o associou A uma situação de tráfico de drogas Tem outro aí? Olha aí, ó Essa galera toda foi parar na 16ª Delegacia Regional E de acordo com a polícia Estão enterrados na situação de tráfico de drogas Foram presos Ainda estão lá Aguardando agora para dar novas informações Para a polícia Que está atenta seguramente Tem outras Outras imagens De operações policiais Que aconteceram aqui na região Olha o produto aí, ó E é impressionante como o produto dá dinheiro Sempre quando a polícia vai fazer alguma coisa Assim de apreensões Ela apreende Droga Tem maconha Me parece que tem crack Aí o celularzinho Que é muito importante E a quantia em dinheiro Que seguramente já é oriundo do tráfico de drogas É assim que começamos Daqui a pouco eu vou mostrar mais imagens É assim que começamos No rádio ou na TV A notícia vai chegando até você E ainda hoje Lembra do caso do Everson O rapaz que invadiu uma residência no bairro Planalto E estuprou uma adolescente de 16 anos Lembra do caso, não é? Nós vamos relembrar o caso Porque ele já foi transferido para Viana Já não está aqui na cidade Mas Agora os crimes que podem ser imputados a eles Ontem nós ouvimos a delegada do caso Que embasou inquérito Tudo certinho E aí o coloca em vários crimes Além do propriamente dito estupro Imagens do Everson Eu tenho imagens dele? Vamos mostrar imagens dele Ontem Esse rapaz Everson De 26 anos Foi preso A acusação contra ele É de ter invadido uma residência E estuprado Por pelo menos Duas horas e meia A três Uma adolescente de 16 anos Olha a ficha do rapaz A ficha dele é bastante extensa Agora não é por estupro A ficha dele é por outra coisa Por dois crimes Furto e roubo E ele entrou na casa também para roubar Doutor Oswaldo Ambrósio Júnior Hoje vai falar sobre os crimes que foram imputados a ele Será que esse Everson Ele pode ficar mesmo em cárcere privado? Porque a delegada fala de cárcere privado E eu vou relembrar o que ela disse ontem E aí o doutor Oswaldo Ambrósio vai analisar tudo que está sendo dito E baseado nesse inquérito policial Já já nós vamos trazer Antes os detalhes da entrevista coletiva de ontem Dos preparativos para a chegada da tocha olímpica em Linhares Vai acontecer no próximo dia 18 A transmissão vai ser aqui Você vai acompanhar comigo no ar Com toda a nossa equipe Nós vamos acompanhar todo o trajeto da tocha olímpica Agora antes disso tem um aparato de segurança Que talvez a cidade de Linhares jamais verá um igual Serviço de inteligência, exército, todo mundo aí E alguns carros, aliás os carros Não vão poder estacionar no trajeto Por onde passa a tocha olímpica Os detalhes foram dados ontem na coletiva E eu quero lembrar Põe no ar Durante a coletiva de imprensa Realizada na tarde desta quarta-feira Em um hotel de Linhares Condutores da tocha e jornalistas Puderam tirar dúvidas De como será a organização da passagem da tocha Pela cidade Vão explicar como é que vocês têm que carregar a tocha Não pode ser carregada de qualquer jeito Isso aí tem que ser excluído nesses três pontos A tocha olímpica será acesa pela primeira vez Na Praça Regis Bittencourt no centro Dando início ao revezamento Que terá fim no bairro Três Barras Próximo ao Fórum No total 46 pessoas vão conduzir a tocha Pelas ruas de nove bairros de Linhares As vezes por conta do trânsito Mas tentando atingir praticamente todos os bairros Como não poderia atingir mais devido a ser muito longo Então pegamos o centro O bairro Arasaca O bairro tradicional O Interlago Que é o maior bairro da cidade Enfim, depois o Shell Pegamos os bairros mais antigos Vamos dizer assim Para que a gente pudesse Dentro da quantidade de quilometragem Que a gente pudesse atingir Pegamos esses bairros Os condutores terão três pontos de apoio Durante todo o percurso Segundo o secretário De Cultura, Turismo, Esporte e Lazer O município vai arcar Só com a estrutura do evento O custo previsto é de 15 mil reais Apenas o palco A sonorização e a iluminação Da celebração final lá A tocha olímpica chega a Linhares Na tarde do dia 18 de maio E por conta disso O policiamento será reforçado Entre policiais, guardas de trânsito Bombeiros e voluntários Cerca de 800 pessoas Irão fazer a segurança Durante a passagem da tocha Pelo município Nós temos uma preocupação inicial Com o isolamento das ruas Onde será passada a tocha olímpica Então nós iremos já desde as 7 horas da manhã Estar tirando os veículos Carros que estiverem estacionados Irregularmente nesta via E a partir do meio dia Efetivaremos o isolamento desses locais Através da guarda municipal Guarda de trânsito E a polícia militar do estado Espírito Santo No entanto, quem estacionar Das 7 às 18 horas Nestas vias Terá o veículo removido Porque nesses locais Serão proibidos Tanto o estacionamento Como a parada de veículo Tendo em vista a segurança De todos os componentes Que farão parte Desse trajeto da tocha olímpica Alguns dos 46 condutores Da tocha olímpica Se apresentaram Durante a coletiva de imprensa A maioria ainda não sabe Qual o percurso irá fazer Arildo, ex-jogador do Linhares E a Laerte Atleta amadora Que só tem 15% da visão Estão na expectativa Para carregar o símbolo Das Olimpíadas Eu vou te dizer Eu vou me controlar Para não me emocionar Para mim é uma medalha olímpica É uma recordação Que eu vou te dizer Não vou viver Talvez, né Não viva para viver novamente Realmente é uma emoção maior Que eu estou sentindo Vou sentir, né No dia do revezamento No dia 18 E como eu disse Eu acho que é uma emoção ímpar Porque eu acho que Você tendo aí Quase 60 mil habitantes de Linhares Ser escolhido Como um representante Para conduzir a tocha Eu tenho certeza que 150 estariam torcendo Para estar nesse momento No meu lugar Uma importância imensa Linhares ter sido escolhido Entre os 9 municípios Do Espírito Santo Para esse evento mundial Aí você sabe Por que esse aparato todo Eu vou explicar A iminente ameaça De ataques terroristas Inclusive tem uma ideia De que o Estado Islâmico Poderia atacar o Brasil Nas Olimpíadas Seguramente está sendo levado Em consideração E mais Por que os carros Não vão poder ficar estacionados Eu também explico A ameaça de carro-bomba Aí você diz Poxa, mas aqui em Linhares Carro-bomba Peraí Eu acho que não tem lugar não Que o diga Que o digam aliás Moradores de Bruxelas Que de repente Não contavam Que as células terroristas Estavam escondidas lá E de repente Acabaram se aflorando Ali perto da França e tal E aqui na cidade de Linhares É um evento Que vai estar Com os olhares do mundo todo Então o aparato de segurança É sim De fato Muito importante Serviço de inteligência Todos eles Vão estar por aqui Ó, daqui a pouco O caso do rapaz Que ontem Invadiu a casa De uma pessoa Acabou estuprando Uma adolescente De 16 anos Aliás Foi na quarta-feira Eu tenho as imagens dele Deixa eu colocar de novo Essas imagens aí Porque no contexto jurídico Doutor Oswald Ambrásio Júnior Vai agora explicar Será que todos os crimes Imputados a eles Alguns podem cair Porque depois a sociedade Vai perguntar Por que é que este rapaz Foi colocado em liberdade Por que é que isso Pode às vezes acontecer É muito difícil Ele ficar em liberdade agora Mas a previsão Por exemplo Dada pela delegada Do caso De mínimo de 19 anos Será que isso também Não pode cair? Vamos saber No contexto jurídico Doutor Oswald Ambrásio Do próximo bloco Vai nos esclarecer Ele vai falar tudo sobre isso Já já E olha só Quem está me visitando aqui Doutor Oswald Ambrásio Que é a parte jurídica Do nosso programa E a gente fica esclarecido De muita coisa Que temos dúvida Tudo bem doutor Oswald? Tudo bem Tudo bem Graças a Deus É sempre bom tê-lo aqui Se não o microfone Não sai né? Você viu lá né? Bom O caso do Everson Rapaz que invadiu uma casa No bairro Planalto E acabou Cometendo estupro Contra uma adolescente De 16 anos Eu disse aqui Que iria abordar o caso É esse que aparece Nas nossas imagens Que já não está mais Aqui na cidade Já foi levado para Olha a lista do rapaz A lista dele Ele deu umas passadas Lá pela 16ª delegacia Que o negócio foi bravo E segundo esse último caso O 11º Ele foi também Para cometer furto Ou roubo Né? Nesse caso Roubo Ele invadiu a casa Né? Tinha vítima lá dentro E aí Ele resolveu Também violentar Sexualmente Uma adolescente De 16 anos A pergunta do Honda É Quais são os crimes Que podem de fato Ser imputados E confirmados Contra Everson Agora Pode tirar essa imagem Daí que eu quero O que disse A delegada do caso A delegada do caso Ela já Doutora Suzana Ela já Embasou o inquérito Inclusive Viajou Está de férias Né? Tomara que descanse bem E aí Ela já embasou Ela já disse Olha Pode ser assim 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 Eu tenho aí A doutora Suzana Se já tiver Por gentileza Põe no ar E de acordo Com as características Passadas pela vítima Que são características Peculiares Ela conseguiu Informar De forma minuciosa Detalhes Que possibilitavam Identificar esse autor Assim Logo após O registro Da ocorrência Foram deflagradas Diversas diligências Dentre levantamento De cadastro Interno Dentre outras Diligências In loco Então ele passou A ser perseguido Logo após os fatos E foi possível Identificação Dele Através dessas Diligências Com a prisão Ele foi preso Na casa do irmão Estava dormindo No momento da prisão Foi encontrado Em sua posse Uma grande quantidade De crack E com a prisão Foi possível Após Ele confessa A prática Dos atos Foi possível Identificar O dólar Inicial Dele Que inicialmente Ele adentrou Na residência Aproveitando Da facilidade De que o portão Encontrava-se Apenas encostado Mas ele tinha A finalidade inicial De praticar Roubo O furto Mas infelizmente A vítima Estava em casa E ele Ao adentrar Na residência Aproveitou-se Da situação De vulnerabilidade Da vítima Para praticar Estupro Os atos perpetrados Foram mediante Grave ameaça Em posse De duas facas Grandes Um familiar Da vítima Chegou ao local E também Viu O indivíduo Então nós Tivemos Algumas testemunhas Que viram O indivíduo Se evadindo Do local O que possibilitou A identificação Através de seus Caracteres Pessoais Que eram Peculiares Inclusive Uma tatuagem Com a chegada De familiares No local Ele percebeu A presença E só então Ele se evadiu Do local Mas ele manteve A vítima Ali na residência Em cárcere privado Por aproximadamente Três horas Ele foi autuado Por estupro Qualificado Porque a vítima É menor de idade Ele foi autuado Por roubo Uma vez que Mediante grave ameaça Ele também Subtraiu O celular Da vítima Foi autuado Por cárcere privado Qualificado Uma vez que A manteve Em cárcere privado Por três horas Com a finalidade De praticar atos Libidinosos As penas Podem chegar De 19 A 42 anos Sendo que No estupro Houve concurso Material Porque ele praticou Manteve a vítima Durante três horas E praticou Mais de um ato Libidinoso Em circunstâncias De diferença Então ele certamente Vai responder Por dois estupros Então tá Dois estupros Foram vários atos Libidinosos Imagens agora Do rapaz Que o doutor Oswaldo Vai explicar Que agora É tudo com ele Em cima dele Da situação dele Bom Tem familiares Esse rapaz Aqui em Linhares Tem também Em Aracruz Então eles também São interessados Nessa abordagem Doutor Oswaldo Tem ali cárcere privado Tem o estupro Qualificado Porque era uma menor E tinha também O roubo Porque ele subtraiu Agora eu nunca Tinha ouvido falar Que num caso desse Poderia ser mais De dois estupros Eu também não Primeira vez Eu não acredito Nessa hipótese Dois estupros São duas pessoas distintas Ah então é um só É um só Mesmo que sejam Vários atos Por exemplo O cara faz ali Sexo vaginal Anal Oral E aí não são três Não É um só Juntou tudo E vai em um só Ainda mais Aqui já está qualificado Porque ela é menor Dezoito anos Então a pena Passa de seis Deixa de ser de seis A dez Para de oito A doze anos Agora Cárcere privado Isso vai depender muito Da interpretação Do magistrado Por quê? Porque já está Mas ela embasou O cárcere Porque por mais de três horas Exatamente Por várias horas Isso vai depender muito Do que ele falou Do que a vítima falou Porque eu entendo Que já está Inserido no contexto Do artigo 213 Entendeu? Do estupro Porque está aqui Da conduta Resultar a lesão corporal Se a vítima é menor De dezoito anos Que é o caso Então já está qualificado De oito a doze anos Eu não acredito Que ele vai responder Por cárcere privado Não Agora Você acha que cai O cárcere privado? Eu creio que sim Porque é uma qualificadora Do roubo A qualificadora Do roubo Aqui Se o agente Mantém a vítima Em seu poder Construindo sua liberdade Se não Você desqualifica O crime de roubo Então você não pode Apenar uma pessoa Duplamente Ou dois estupros Não vai Não vai Não vai Prosperar E se você coloca Um cárcere privado Você pode desqualificar O crime de roubo Ou ele responde Pelo roubo Qualificado Ou ele responde Pelo roubo E pelo cárcere privado Roubo simples E cárcere privado Então eu não acredito Que ele vai Pode até responder Agora se Vira a ser condenado Pelo cárcere privado E roubo Qualificado Eu não acredito Agora ele tinha Rapidinho Eu quero mais um minuto Aqui nesse assunto Ele tinha droga Com ele Inclusive a própria Delegada diz isso Foi uma pedra grande Que uma vez Cortada Que o craque É assim O cara vai lá Vai cortando E aí chega A um montante Que dariam 25 pedras Pequenas Então tinha lá O craque Pedra grande Isso pode Fazer O magistrado Supor Que ele fez Mas motivado Pela droga Doutor Azvaldo Pode Inclusive ele pode responder Inclusive por tráfico de drogas Se a Mas ele não entrou em tráfico de drogas Bom Mas o Ministério Público pode Denunciar por tráfico de drogas Se a quantidade de drogas For grande Se existir evidências Mas ele já disse Que era para o consumo Ele consumia de manhã De tarde De noite Então precisava Dar pedra grande Dizer é uma coisa Mas se tiver Por exemplo Investigações da polícia Que dão conta De que ele é traficante Ele vai responder Para o tráfico também Então nesse caso Ele pode concorrer Por quatro crimes Com certeza Agora Igual você falou Ah, estava sob efeito De alucinógeno Só que não isenta Não isenta Não, não isenta o crime E outra coisa Só se fosse um caso Fortuito Ou seja Se ele tivesse Ingerido Ou feito uso Dessa droga De forma inconsciente Agora de forma consciente Isso não exime o crime Muito bem Então está aí Essa explicação jurídica É muito importante Obrigado a doutor Oswaldo E você deve ter entendido bem A história É assim que o Ronda É e se posiciona Jornalisticamente Daqui a pouco Eu volto com outras informações Perde não Gente, o Ronda Sempre atende a comunidade Muito obrigado a vocês Aí do Linhares 5 Estou recebendo aqui Nas redes sociais Olha O telefone do nosso WhatsApp Muito acionado 998506060 Não perca um programa seu Oséias Tanto na TV Quanto no rádio Jefferson Brumatti Jefferson Um abraço Querido Muito obrigado Olá Oséias Tudo bom Estou aqui almoçando Vendo seu programa Show de bola O Ronda Na luta contra a bandidagem Fazenda o que? É fazenda, né? Deve ser fazenda Fazenda produtora Então tá Vamos atender então Quem interagiu comigo Nas redes sociais Eu tenho fotos De uma apreensão da polícia Tráfico de drogas Teve roubo de moto também Põe no ar Tá aí, ó É mais uma da polícia Olha que importante A polícia fazer Esse tipo de operação Esse rapaz Tá envolvido Tá junto lá E o roubo Era dessa moto aí, ó Que está agora No pátio Da 16ª Delegacia Regional É mais um dos envolvidos, né? Esse aí é mais um dos envolvidos Foram três, então Foram três Os envolvidos Nesse caso aí, ó Polícia passando pelo bairro Aviso E fazendo um catadão lá também Tenho muitos amigos lá no bairro Aviso Que gostam de aplaudir a polícia Quando ela faz isso aí E aliás Mostra o serviço pra comunidade E teve essa aí também, né? Essa operação foi aonde? Foi lá também no bairro Aviso? Foi lá Deve ter sido lá no bairro Aviso A polícia tirou Essa arma de circulação Estava lá Nas mãos de pessoas Que não tem como justificar, né gente? O cara tá ali armado Armado por quê? Tem essa arma dentro de casa Porque não é polícia Aí, ó A polícia foi lá e aprendeu mais uma vez O dono da arma É esse Que não soube explicar muita coisa Pra polícia, não Operações da polícia E fotos que chegam através do WhatsApp Que legal A própria polícia Utilizando o WhatsApp 998 50 60 60 Pode anotar aí E aí mais um flagrante, ó Ó o camarada lá Na faixa do ciclista Gente, pelo amor de Deus, né? Isso já tá virando comédia Já tá virando novela da vida real Alô polícia Polícia de trânsito Guardas de trânsito É necessário agora partir pro embate, né? E o embate aí é multar Fazer valer a lei de trânsito Eu quero finalizar o nosso programa Mostrando essa imagem nojenta Aonde que é isso? Aonde? Bairro aviso No bairro aviso É a mesma de ontem, é? Não consertaram? É isso aí? Ontem eu mostrei aqui um esgoto Que estava esburrando Os moradores estavam assistindo o Ronda Almoçando, jantando Porque o Ronda acontece em vários horários Tomando café da manhã E aí de repente o esgoto lá esburrando Imagine o cheirinho desse negócio Mais uma vez Não resolveram o problema dos moradores do bairro aviso Eu não sei ainda por quê Mas olha Enquanto não resolveram Nós vamos mostrar Segundo dia já Que chega o mesmo vídeo Aqui pro nosso programa Gente, alô, sai! Vamos resolver, não vamos? Vamos resolver? Ronda fica por aqui Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência Muita coisa passou por aqui Ao longo dessa semana Semana que vem tem mais Ronda na TV Obrigado por tudo Um abraço Até semana que vem Tchau, tchau! Tchau! Tchau!